Nessa nova era da tokenização, nada melhor do que você utilizar tokens para descontos em grandes produtos que você queira comprar. Imagina que você precisa de um novo celular e você consiga metade do valor desse celular utilizando tokens. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Heaver Cash e também o shopping de compra utilizando tokens. Vem comigo, eu sou o professor e esse é o PW3. Vamos que vamos, tem muito conteúdo bacana para passar para vocês. Então vamos nessa pessoal, antes de mais nada quero deixar um grande aviso para você. Toda vez que você for realizar qualquer tipo de investimento na sua vida, tome muito cuidado com a perda do seu capital. E se você estiver investindo em um token, em um coin, em uma criptomoeda, em um NFT, tudo exige sempre uma gestão de risco. Separe uma grana somente para isso, para que você também não sinta falta caso você tenha a perda do seu investimento. Beleza? Apaziada, quero falar primeiramente da Heaver Cash. Esse aqui é um site de compra de produtos, no caso utilizando a moeda nacional, aqui o real, em sites especializados, Girafa, Nike, então associações com vários sites, para que você compre esse produto e tenha cashback em Heaver Coin, tá? Então você, uma parte do valor que você compra, ela é revertida em Heaver Coin diretamente para a sua conta. Então é interessante, você compra nos sites especializados e ainda ganha um cashback, beleza? Isso é legal. Depois que você fizer o teu cadastro, isso é uma outra recomendação. Utilize o Gmail. Veio mais rápido no Gmail do que no Hotmail para mim, beleza? Você pode clicar aqui em cima em escritório, tá? Atrás da minha webcam está escrito escritório. E aqui ele vai mostrar os planos de pacotes que existem para você comprar aí, no caso, os Heaver Coins. Existe aí, no caso, pessoal, vários pacotes e quanto mais Heaver Coin você comprar, maior a taxa de comissão você está recebendo. Outro detalhe interessante que eles estão colocando aqui é que cada Heaver Coin custa 50 centavos e lá no site que é o seu shopping de compra, cada Heaver Coin ele vai estar valendo 5 reais de desconto no produto. Então, cara, é realmente algo assim muito bacana. Você pode chegar até 900% de lucro nesse sentido utilizando esse cálculo, tá? Então realmente isso é funcional. Então você compra por 50 centavos e aqui no shopping, que daqui a pouco eu vou estar mostrando, você pode utilizar até metade do valor desse produto em Heaver Coin, tá? Expo, se eu compro por 50 centavos, imagina, e lá ele vai valer 5 reais de desconto no produto, isso é realmente bem interessante. Então você pode comprar tanto com Pix quanto com cartão ou boleto, tá? Então existem vários pacotes aqui, até 100 mil Heaver Coins, mais um iPhone. Então tem todas as paradas. Repare que aqui, ó, 10 mil Heaver Coins, mais um iPhone por 10 mil, né? Só o iPhone aí a gente sabe que custa pra caramba, né? Então, bacana, eles têm vários planos de pacotes aqui. E repare que eles sempre colocam até, ó, rende 10 reais por mês, rende 100 reais por mês, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter as comissões acontecendo. Se você tem Heaver Coin na sua carteira, você tem o rendimento, né? Que são chamados aí de cash pass coletivos, você tem também aí as questões de retorno do próprio site. Então, em cima das vendas que existem, dos produtos usando Heaver Coin, você ganha uma porcentagem, né? Quando você tem um holder. Lógico que quanto mais quantidade de Heaver Coin você tem, maior a quantidade de comissão também, né? De resultados de comissões. E eu conheço pessoas que realmente retiram mensalmente essas quantidades. E aqui nós temos, inclusive, em meus dados, eu não vou pôr meus dados aqui, o link de indicação. O meu link tá na descrição, se você quiser utilizar, fique à vontade. Lembrando sobre a gestão de risco, isso é muito importante, tá? Saber como funciona. Então, é interessante que você entre nas mídias sociais deles, pergunte a respeito, saiba a respeito pra poder, né? Depois não ter problemas e confusão com isso, tá? Aqui tem os saques, tem os indicados, as compras, o Heaver Coin, né? Então, você consegue ver aí todos os pacotes. Inclusive, tem também aí na descrição um meu link pra você poder retirar, pegar o seu brinde de R$100 em Heaver Coin, tá? Então, a partir do momento que você tem esses R$100, você já até coloca aqui, ó, moedas de brinde não dão direito a cashback coletivo. Você não vai ganhar cashback, mas pra ativar esse cashback, você precisa pelo menos comprar aí R$10 de Heaver Coin, mas esses R$100 você pode utilizar pra compra já de produtos. Você pode utilizar pra conseguir descontos em produtos. E aqui é o outro site, que é o heavercoin.com.br barra shopping, que aí sim nós temos os produtos aonde você vai comprar. Então, por exemplo, o valor desse iPhone, ele é de R$9.200, só que repare que ele foi cortado, então ele vai custar R$4.620, mais a quantia de 462 Heaver Coins. Lembra aquele cálculo que eu falei pra vocês? Lá ele vale R$0,50. Aqui, cada Heaver Coin, ele vai te dar R$5 de desconto. Então, você vai estar realmente tendo aí um bom resultado, podendo comprar um produto com um valor abaixo do que, né, você iria comprar aí num site, em qualquer outro lugar. Ainda existem poucos produtos, tá, pessoal? Eles estão ainda em construção, o shopping é muito novo, é muito recente. Eles, assim, dizem que vão colocar muitos mais produtos pra você utilizar. Então, assim, é um projeto bem interessante. É um projeto legal. Nós estamos falando aqui de um token que dá cashback, que dá retorno e que você pode comprar produtos com descontos. Eu achei realmente muito legal de trazer essa ideia pra vocês. Eu tô tentando, assim, sabe, minerar o máximo possível de projetos da Web3 pra trazer como novidade aqui pra vocês. Então, o mínimo que você pode fazer é comentar o que você tem achado dos projetos, desse projeto que eu trouxe hoje e do conteúdo que eu tô produzindo pra vocês. E, lógico, se inscrever nesse canal, né, rapaziada? E, acima de tudo, ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu produzo aqui pra vocês. Como de costume, eu sempre deixo aqui um salve pro pessoal que interage comigo nos vídeos. E hoje eu quero falar com o Mauricião. Colocou aí, ó, ótimo vídeo, super abrangente. Esse que é o vídeo que eu coloquei aqui, muito bacana, sobre blockchain e metaverso. Eu tenho feito semanalmente aí conteúdos de metaverso, pessoal, pra eu poder entender. Quero agradecer muito, Maurício. Obrigado pelo teu carinho. Sempre comentando. Então, faz igual o Maurício aí e coloca que eu vou te atender. Lembrando também que lá no meu Discord e no meu Instagram eu produzo conteúdo diariamente pra poder ajudar todos vocês. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, pessoal.